O SPOT fez isso. Bom dia, Tim. Bom dia. Quer comprar alguma coisa? O quê? Eu vendo pra você. Não, eu quero continuar aquele Suburban. Parece que a gente tá mexendo nesse carro há meses. Depois de tanto trabalho, a gente só tem a cabine e o chassi. E a gente já trabalhou muito nele. Não tem fim. Quando chegou na oficina, era metade Suburban 1970 e metade caminhão guincho. E foi o pior trabalho que eu já vi na minha vida. O dono quer uma picape rebaixada a quatro portas com rodagem dupla. Parece fácil. Tem um lado bom nisso tudo. O veículo chegou todo enferrujado e detonado, mas quando sair daqui vai tá bonito. É tão diferente. Não é um projeto comum que é só trocar os para-choques. Todos os componentes com pilha e vai ficar legal. Vamos acelerar esse projeto. A gente tem que terminar o chassi e refazer a carroceria. Começamos a fabricar a quarta porta, os suportes da carroceria, a suspensão a ar com quatro pontos e a caçamba. E nós vamos colocar um motor Cummins turbodiesel 5.9. E depois é pintar, fazer o interior e tá pronto. Então tá muito fácil. Posso ir pra casa agora? Tá. Vamos lá. Vamos lá, vai. A traseira do Suburban não servia pra nada. Então a gente arrancou. Agora a gente vai substituir pela traseira de outra picape. Eu sabia que esse dia ia chegar porque, olha, a gente só fez o painel. É, o painel e a parede em chamas ficaram boas. Tem que deixar a traseira no mesmo esquema. É isso aí. O Jamie e o Brandon Sisko, da Barrett Jackson Garage, juntaram forças e estão fabricando uma porta nova na traseira. Isso vai mostrar a linha. O vão, pra ficar no ângulo certo da cabine. Tem que alinhar com a quarta porta à direita. Agora a gente pode montar a traseira. Peraí, eu vou fechar a porta pra ver o vão livre. Assim eu sei onde a traseira tem que ficar. Parece bom. A gente precisa preencher esses espaços. Vou fabricar umas luvas pra colocar aqui e eliminar esses vãos na estrutura de cima. Vou fazer luvas internas e externas, pras peças encaixarem direito. Fica mais seguro e é mais fácil soldar as peças juntas. Eu fabriquei minha primeira picape aos 16 anos. E meu pai disse pra mim, se quiser uma picape, vai ter que fazer. Daí eu comecei a comprar as peças e soldar tudo. E quando ficou pronto, eu tinha uma picape de exposição. São três degraus, com 12 milímetros de espaço entre eles. A luva vai presa na própria estrutura. A cabine nova vai encaixar atrás da antiga. Depois de presa, essa peça vai soldada por cima. Assim nenhuma solda fica na sequência da outra. Todas com 6 a 12 milímetros de distância na outra direção. A peça mais importante nessa emenda é essa luva aqui. Essa pequena peça aqui pode salvar uma vida. Beleza, vamos colocar. Beleza, entrou. Agora vamos ver se ficou alinhado. Opa! Segura essa peça assim. Desse jeito. Fizemos a estrutura de aço do chassi novo. Agora vamos colocar reforços pra deixar mais rígido. Vai dar certo. Só dá uma lixada. Pra fazer um chassi, ainda mais um chassi tão longo que vai sustentar tanto peso assim, tudo tem que ficar bem forte. Nós dobramos o que fazemos de costume. Por exemplo, um tubo quadrado de 5 por 12, combinado com tubos de 2 por 10 e 2 por 8, pra amarrar a estrutura e criar um chassi super reforçado. Eu acho que a gente vai dobrar algum tipo de cano aqui no meio pra deixar e pra fazer um bom reforço em X e pra deixar bem mais bonito. Esse chassi é a espinha dorsal do projeto inteiro, onde tudo vai preso aqui. Então, o chassi tem que ficar perfeito. Se o Mike quiser puxar uma carretinha, essa estrutura vai aguentar. Pegar um projeto como esse, em que nós estamos fabricando um carro praticamente do zero, é mais um desafio do que qualquer outra coisa. Muita gente vê um trabalho como esse e fala, pra que fazer isso? Por quê? E a resposta pra isso é, porque dá pra fazer. Obrigado. Obrigado.